Esta informação foi nos transmitida por uma fonte ligada ao Clube Encarnado, numa altura em que Zeca Amaral rescindiu o contrato com 11 bravos do Maqui, segundo um órgão de comunicação nacional, mas deve orientar o último jogo neste final de semana. De acordo com a mesma fonte, Zeca Amaral poderá assinar um contrato válido por dois anos. Para os próximos dias, estão previstas várias reuniões, onde poderão ser debatidos diversos assuntos inerentes à atual situação do clube. Mantivemos contato com o técnico Zeca Amaral sobre esta questão. O mesmo disse o seguinte, o meu nome tem vindo a ser incluso em muitos casos, inclusive na seleção, mas não vos posso adiantar nada, apenas dizer que na próxima terça-feira volto de vez para Luanda. Zeca Amaral já orientou o Benfica de Luanda entre 2005 e 2008, comandou também a seleção nacional, recreativo do Libolo, além do Sonangol do Namib e Rangol. A referida fonte avançou ainda que, apesar de Romeu Filamon ter garantido a permanência da equipa no Girabola, não há nenhum acordo de renovação de contrato com o Benfica de Luanda, que termina no fim desta época futebolística. O mesmo é dizer que Romeu salvou a Julieta, mas não viveram felizes para sempre.